Tudo Imóvel, oferecimento, imobiliária IAS, Todesco, Algure, Movesc. Olá, como vai? No programa Tudo Imóvel de hoje, você confere entrevista sobre avaliação de impacto quando o assunto é construção civil. Então, vamos lá? E como eu falei hoje, vamos abordar a questão de impactos. E para falar sobre o assunto, eu recebo nos estúdios do Tudo Imóvel, Renan Polly. Ele é biólogo, advogado e especializado em questões ambientais. Obrigada pela presença. Obrigado, Alice. Recentemente, o governo federal anunciou projetos de expansão para os modais ferroviário e rodoviário. e deve formalizar outros com foco nos portos e aeroportos. Simultaneamente, o setor de energia ganha ênfase, especialmente com o megaprojeto de Belo Monte e do complexo de hidrelétrica pretendido para o rio Tapajós. Projetos assim chamam atenção para a necessidade de avaliar os impactos causados por obras estruturais e de grande porte. Renan, como essas questões podem se desenrolar? Alice, na verdade, todo sistema econômico é interligado. Quando a gente pensa em construir uma casa, ela está dentro de um contexto que precisa de energia, que precisa de água, que todo projeto de urbanização demanda recursos naturais para ocorrer. Cada uma dessas questões, seja diretamente ou através da matéria-prima que vem para ocorrer aquele empreendimento, interfere no meio biótico, no meio socioeconômico. Quer dizer, a natureza, os aspectos biológicos e a sociedade onde se inserem esses recursos são afetados quando a gente agita a economia. Então, o Brasil hoje está vivendo uma fase de grandes investimentos em infraestrutura. São investimentos na construção civil, são investimentos em energia, em transportes, em ferrovias, em moradias. Tudo isso precisa ser planejado para que os impactos sejam os menores possíveis. Então, o contexto da avaliação de impacto ambiental é esse. O governo, os empreendedores privados precisam planejar suas atividades e verificar quais são as melhores alternativas, quais são as alternativas menos nocivas para o meio ambiente. A avaliação de impacto nada mais é do que um processo e instrumentos associados a esse planejamento e ao controle do estado da sua atividade. Perfeito. Outra questão é, as exigências emergentes evidenciam no país a necessidade por uma readequação de práticas e procedimentos? Isso confere? Sem dúvida, Alice. Não só a questão dos procedimentos, mas a comunicação dos mesmos. Às vezes, em muitos casos, nós temos uma legislação que já prevê uma série de ritos, prevê que se contemple os aspectos ambientais no desenvolver dos projetos, mas a comunicação entre os atores envolvidos, os órgãos ambientais, o empreendedor, a sociedade que está ali em volta, todos esses atores não têm um fórum, muitas vezes, adequado para todas as etapas desse planejamento. Isso culmina em projetos que, lá na frente, surgem e que trazem demandas passadas, demandas mais abrangentes da sociedade para uma discussão bastante conflituosa. Nós precisamos, sem dúvida, amadurecer as questões de procedimentos e melhorar o diálogo entre todos esses atores. Outra questão é, nós sofremos interferências climáticas drásticas. Isso é verdade? Isso é uma questão bastante polêmica. A avaliação de impacto, ela não escapa desse assunto, mas ela é comumente mais tratada em esferas mais macro de planejamento, em programas, em planos e políticas públicas. A questão das mudanças climáticas, ela tem sido bem consolidada pela Convenção Quadro de Mudanças Climáticas e o Fórum Permanente, mas a questão, academicamente, ela ainda é controversa. Não posso aqui te dar, não é minha especialidade mudanças climáticas, eu não posso te dar uma posição tão firme, mas, sem dúvida, existem muitas evidências e muitos estudos que indicam mudanças climáticas acentuadas pelo agravo do efeito estufa, pela aceleração do consumo e emissão de gases do efeito estufa. Isso é um processo que tende a piorar, não é mesmo? Tende a piorar e, assim, quanto mais a economia é acelerada de forma não planejada, a situação se agrava. Se a gente não pensa numa logística adequada para o escoamento de produtos, de recursos, se as nossas construções não são pensadas com eficiência energética, com conceitos de sustentabilidade, sem dúvida, isso vai agravar a questão dos gases do efeito estufa e as mudanças climáticas. E como é feita esta avaliação de impactos em países de língua portuguesa? É diferenciado? Bom, estamos, essa semana, num congresso de avaliação de impacto, junto com a conferência da Rede de Países de Língua Portuguesa de Avaliação de Impacto. A partir de amanhã, nós vamos trazer a discussão, está vindo aqui para o Brasil uma delegação de diversos representantes de governo em língua portuguesa, preponderantemente da África, né? E isso vai ser trazido à mesa. O que cada país pode contribuir, quais são as diferenças entre cada um dos procedimentos em cada um dos países, né? Isso faz parte da troca que a gente vai ter essa semana. E quem quiser participar, como é que faz? As inscrições estão abertas. Hoje, elas podem ser feitas diretamente no credenciamento, né? Tivemos aí, durante a semana até hoje, cursos técnicos que encerram hoje, mas a partir de amanhã, é conferência. As inscrições estão abertas. É no Centro de Convenções Rebouças. Fica em São Paulo, na Avenida Rebouças nº 600. Pode acessar também o nosso site para obter maiores informações, que é www.avaliaçãodeimpacto.org.br. Renan, muito obrigada pelas informações e pela presença, é claro. Eu agradeço. É uma oportunidade muito grande estar aqui, em nome da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto. Agradeço ao jornal e espero que todos possam acompanhar essa questão e os resultados dessa discussão muito pertinente. Sem dúvida. E nós ficamos por aqui, mas continuamos em nossas mídias sociais e nosso canal do YouTube. Amanhã, acompanhe o programa Autodiário às 9 horas. Imperdível. Até mais. Autodiário às 9 horas.